Tive um indeferimento, fui buscar meus direitos na justiça. Você passar num pente fino numa perícia e o perito não reconhecer a sua incapacidade, você vai tentar todos os dispositivos dentro do INSS, mas muitas vezes é uma perda de tempo. Então tem segurados que, cansados, logo no primeiro indeferimento, já vão buscar os seus direitos na justiça. Agora, se o valor for da causa até 60 salários mínimos, vocês sabem que isso gera, por exemplo, esse montante de atrasados e a forma de pagamento que nós sempre falamos. Chamamos processo de administrativo, todo pedido feito diretamente no INSS, que são esses recursos que a gente utiliza para tentar reverter a situação antes mesmo de entrar na justiça. Nessa fase não é necessário, por exemplo, um advogado dentro do INSS. Você pode fazer o pedido pelo portal, o aplicativo Meu INSS, ou ainda pelo telefone 135. É importante lembrar que o processo administrativo, ele não é obrigatório, tá? A partir do primeiro indeferimento que você tiver, você já pode entrar na justiça. O que você não pode é ir diretamente, como nós sempre lembramos, direto na justiça, querendo processar o INSS, né? Para você entrar com uma ação no INSS, não tem prazo limite, tá? Por exemplo, o INSS está demorando para analisar o seu requerimento. Aí sim, você pode fazer uma ação rápida, que é entrar com mandado de segurança para comunicar ao juiz, no caso que o INSS está descumprindo o prazo. Ele tem aí 30 dias, né? Por exemplo, fazer uma avaliação de um requerimento, se ele concede ou não o benefício, mas pode se estender por mais 30, 60 dias. Ultrapassou esse período, não teve a avaliação desse requerimento ou você não teve uma resposta, você entra com mandado de segurança informando o juiz, no caso que o INSS está descumprindo os prazos legais determinados por lei e o juiz pode até estipular multas diárias para o INSS. Para você saber como está o andamento, por exemplo, de uma análise desse requerimento, você pode utilizar o portal Meu INSS, tá? Que nós sempre falamos que é uma ferramenta essencial para todo segurado. Por quê? Você tem todos os serviços do INSS ali na sua mão, no seu aplicativo dentro do seu smartphone, que você carrega para qualquer lugar e você pode resolver tudo em minutos. Se você não sabe como fazer o cadastro, nós temos vídeo aqui no canal que eu explico de uma maneira muito simples e fácil. Vale a pena você ter essa ferramenta instalada, tá? O processo é iniciado contra o INSS, que negou o pedido de benefício e quando, no caso, é um benefício de incapacidade, é necessário que você tenha documentações para iniciar esse processo, né? Todas as informações que comprovem aí a sua incapacidade. Por exemplo, laudos médicos, histórico cirúrgico, relatórios, exames, receituários, laudos de tratamento que você fez, receituário médico, tudo isso é muito importante, tá? No caso aí, a justiça, ela tem, por exemplo, um prazo de 18 a 24 meses para julgar esse processo de incapacidade. Por quê? Muitas vezes é um processo complexo, tá, pessoal? Às vezes falta uma informação, falta uma documentação e um juiz, ele não vai dar uma sentença no caso se houver alguma dúvida, né, do que está estipulado, do que está escrito na lei. E nesses casos, ele vai se apegar, sim, aos elementos que você anexou no processo, que é essa documentação, vai ter uma perícia judicial. Então, tudo que você puder unir, né, tudo que você puder juntar, que comprove nesse caso, que você está incapacitado para participar da sua função habitual dentro da sua empresa no mercado de trabalho, é necessário. Quando vale a pena você recorrer à justiça? Nos casos de recorrer à justiça, é certeza de se ganhar um processo? Vale a pena mesmo recorrer à justiça? Ou é possível conseguir reverter uma situação, por exemplo, dentro do INSS? Sobre esse caso, sobre esse assunto que nós vamos falar, é muito importante que você acompanhe todo o vídeo para você compreender o que pode ser feito, quais são os motivos, por exemplo, que o INSS recusa, na maioria das vezes, benefícios. Nós vamos falar aqui de condições que você pode evitar que o INSS tenha, por exemplo, uma recusa desse pedido de benefícios que você fez, por exemplo, por incapacidade, ou mesmo de um pedido de aposentadoria. Por isso é muito importante que você acompanhe esse vídeo até o final. Como nós acabamos de falar, geralmente, o caminho para percorrer, para conseguir um direito seu dentro do INSS, é muito desgastante. Primeiro porque existe uma pressão muito grande com relação à comprovação de uma incapacidade, mesmo ali o segurado, que esteja com um aldo médico, muitos que passaram, por exemplo, por cirurgia, que estão acamados e perito dando alta. Pessoas que chegam com a cadeira de roda, sem condições de se locomover e peritos dando alta. Até pessoas com doença terminal. Parece brincadeira esse tipo de coisa. Existem motivos? Será que o perito não tem coração? Será que o perito não é humano? O que será que acontece para acontecer esse tipo de situação? Os motivos que mais levam à negação de um benefício no INSS, veja bem, são as faltas de documentos. Análise incorreta dos documentos apresentados no INSS. Como eu falei aqui, muitas vezes é o segurado, mas o INSS também. E nós vamos mostrar aqui o porquê. A qualidade insuficiente de servidores no INSS para atender com qualidade e de forma personalizada. Olha, aí já não é culpa do segurado. É culpa do INSS que falta servidores. E com isso há um acúmulo muito grande e também estressa esses servidores que acabam fazendo o serviço de qualquer jeito. Uma análise não é feita profundamente como deve ser feita. E a culpa que nós falamos quando é do segurado geralmente está relacionada à falta de documentos ou documentos que estão em péssima qualidade ou algum dado que falta no documento, como nós sempre falamos aqui. Olha lá, a falta de peritos especializados para analisar problemas de saúde que a pessoa solicita por incapacidade. Muitas vezes, pessoal, acontece desse segurado ter uma doença rara. O INSS não tem peritos especializados. A maioria dos peritos ali são clínicos gerais. São médicos. Mas esses médicos, eles não são especializados, por exemplo, em toda a doença, em todo o problema. O que acontece? Existem casos que somente um especialista vai poder fazer um diagnóstico, uma avaliação profunda dessa incapacidade desse segurado. Uma doença pré-existente. A falta de qualidade de segurado. Olha lá, relacionado ao quê? A carência. Muitos não pagaram. Muitos, por exemplo, fazem o pedido de benefício. E no caso, não é todas as doenças que deixam de exigir essa carência de 12 meses. Mas existem casos que é necessário você ter 12 contribuições. Se você não tem esse período de carência ainda cumprido, você entra com o pedido e o INSS vai negar mesmo. Antigamente, você ia na agência, por exemplo, o funcionário, ele já te falava, ó, você vai ter problema aqui com a carência que você não cumpriu. Hoje não. Hoje, qualquer segurado que tem o portal meu INSS, qualquer pessoa pode preencher lá, fazer um pedido de benefício no INSS. E entra para análise. O que acontece? Nesta análise, é verificado que esse segurado não tem essa qualidade, não tem esse período de carência. Então, muitas vezes, esse é um motivo também que muitos benefícios não são concedidos. E também, além desses motivos, existem vários outros, tá? Inclusive, na parte de recursos do INSS. Você não sabe o que é essa parte de recursos. Você fez um pedido de benefício no INSS, o seu primeiro pedido. Ele é negado, por exemplo, por um desses motivos que nós estamos falando, ou mesmo passou numa perícia judicial, e esse perito avaliou que você não tem uma incapacidade, e que não é necessário que você se afaste por um período do seu trabalho, que você pode continuar trabalhando. E você pode contestar isso. De que maneira? Fazendo um requerimento para a junta de recursos dentro do próprio INSS. O bom é que, por exemplo, você não precisa constituir um advogado. Dentro do prazo de 45 dias, eles devem fazer essa avaliação e já lhe dar a resposta se vai ser deferido ou se vai ser negado esse benefício. Uma solicitação de benefício, você não pode trabalhar. Você não pode continuar exercendo a sua função. Mesmo que você, por exemplo, seja um autônomo, você deve parar de trabalhar. Por quê? Se o INSS souber, houver uma denúncia que você, autônomo, vamos lá, tem uma barraquinha de cachorro quente, você fez o pedido de benefício, está em análise e você continua lá trabalhando na sua barraquinha, você não é incapacitado. Isso pode ser visto até no caso como uma fraude, como uma tentativa de fraude. Então, tem que tomar muito cuidado, meu amigo e minha amiga. E a pressa desse segurado é justificada, é como eu falei. É necessário ter dinheiro para pagar a sua conta. É necessário ter dinheiro para o sustento da sua família. E muitas vezes está dependendo exatamente desse benefício para isso. Você pode procurar o Juizado Federal da sua região e entrar com maçã na justiça, mesmo sem constituir um advogado. Basta você levar toda a documentação. É importante, como sempre nós falamos, você ter documentos atualizados, laudos atualizados, com o CID da doença, com carimbo, CRM e assinatura do médico, o seu nome nesses laudos, a perspectiva, por exemplo, que foi dada para você se recuperar dessa incapacidade, a negação dos pedidos que você fez do INSS, tanto das perícias como de requerimento. Isso é muito importante você anexar. Agora, vale a pena. Existem casos, pessoal, que o segurado não pode aguardar. Muitas vezes, segurados desistem exatamente por isso. Por quê? Entrar na justiça é um período muito longo. E outra, não é certo. Como muitos acham, o INSS nega o meu benefício, eu entro na justiça e ganho a causa. Não é assim que funciona, não. Primeiro, na justiça existem trâmites. Vai ser analisado também toda a documentação, todo o seu histórico. Como nós falamos, a qualidade de segurado, a carência também, isso é visto dentro da justiça. Um juiz analisa tudo isso. O seu pedido é de um benefício por incapacidade? Você vai ser obrigado a passar por uma perícia judicial também, onde você vai ser avaliado e analisado, vai ter um diagnóstico, se realmente você está com necessidade e ficar um tempo afastado da sua função temporariamente ou permanente. Mas você entrar com um processo judicial também é muito desgastante, devido ao tempo que leva a esse processo. E você também, como eu falei, não pode trabalhar. Então, o que acontece? Muitos segurados, quando veem que vão entrar na justiça e sabem, por exemplo, um processo vai demorar no mínimo 18 meses. De 18 a 24 meses, são quase dois anos esperando uma causa. E você, por exemplo, que precisa sustentar a sua família e não tem outra fonte de renda, você vai ficar dependendo de outras pessoas. Por mais que as pessoas sejam bondosas de coração, mas a própria pessoa, ela se sente humilhada. Então, muitos o que fazem? Desistem do processo. Desistem. É possível você desistir do processo? É possível. Você não precisa de um advogado? Você pode ir diretamente na justiça, cessar desse processo contra o INSS. Por quê? Porque, muitas vezes, a sua lesão, que vai lhe dar, por exemplo, um período de um ano, ela não vale a pena todo aquele período que você vai ficar aguardando, toda a luta que você vai ter para comprovar a sua situação. Muitas vezes, você não pode, como nós falamos, ficar aguardando esse período. Então, o que acontece? Esses segurados retornam ao mercado de trabalho, mesmo estando aí com sequelas de um acidente, de alguma natureza, e continuam trabalhando. Acontece, em muitos casos, dessas sequelas progredirem, dessas sequelas se tornarem algo grave. Aí chega o momento em que esse segurado, ele querendo ou não, ele vai ter que recorrer ao INSS, e se tiver negativa, no caso, desses pedidos de benefício, ou mesmo dos recursos, aí não tem jeito. Vai ter que entrar na justiça mesmo, e ter que aguardar, porque a sequela, ela aumentou, a sequela de uma causa temporária, por exemplo, de uma incapacidade temporária, ela pode ter passado por uma incapacidade permanente. Em muitos casos, nós já falamos, esse segurado, ele entra, por exemplo, na justiça pedindo um auxílio-doença, mas nesses casos que nós falamos, que a sequela, ela é susceptível, e ela teve uma progressão, no caso, deixando uma situação muito séria para esse segurado, ele pode sair da justiça, por exemplo, aposentado por invalidez. Então é isso, meu amigo e minha amiga, espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui, que tenha sido esclarecedor, tirado dúvidas, e trazido conhecimento, que é uma coisa muito importante. Hoje você pode não estar passando por uma situação como essa, mas nada aí pode prever, que você amanhã acorde, e mude tudo dentro do INSS, e você se depare com uma situação horrível dessa, e você que já assistiu esse conteúdo, que já tem esse conhecimento, você não vai ter dificuldades, por quê? Porque você sabe quais caminhos, seguir o que fazer, diferente daquelas pessoas, que não tem essa informação, por isso é muito importante, a interação com o canal, com o vídeo, para que o YouTube entenda, que é uma informação importante, e leve ao máximo de pessoas, que também precisam, como você um dia precisou, e chegou até nós. Se você gostou do nosso trabalho, não deixe de dar um like aqui no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, para você ser sempre beneficiado, com os nossos novos conteúdos. Você só tem ganhos, e o melhor de tudo, é que você não paga nada. Então, se inscrever e ativar o sininho, todos os dias, você vai ter uma notificação dos vídeos, e pode ser uma informação, que vai ajudar você a resolver, aquele problema de dias, de semanas, ou até de meses, e você não encontra uma solução no INSS. mas nós estamos aqui para te ajudar, meu amigo e minha amiga, que estão sempre comigo, muitos desde o início do canal, eu agradeço muito, a interação, o estímulo, o compartilhamento dos vídeos, muito obrigado, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, que nesse resto de semana, nós possamos ter paz, alegria, harmonia, amor, e prosperidade, dentro dos nossos lares. O mundo está muito difícil para se viver, nós estamos vivendo uma inversão de valores, mas vamos pedir a Deus, em prece, em orações, para que tudo se resolva da melhor maneira possível. Eu deixo a todos vocês um forte abraço, e até os próximos vídeos.